Galera, mais uma máquina aqui ó, diretamente do canal Caio Brasil e ó, já vou pedindo pra você deixar um like, se inscrever no canal, porque tá chovendo ó, e já merece aí, porque eu tô tomando chuva pra filmar essa máquina pra você galera, olha só que linda galera, você tá doido? Galera, pega essa DAF galera, XF Hardcore galera, olha só esse daí é o Jason não é? Olha só o naipe desse caminhão galera, que lindo, que lindo, e eu nem vou falar muito dos detalhes do caminhão, porque eu tô aqui pra mostrar a pintura galera, isso que me chamou a atenção, mas o carro desde já é lindo, e olha o detalhe dele galera, no chão papai, no chão, Olha aqui desse lado galera, tudo aquilo que atormentou a geração de 80, 90 aí ó, que assistiu aí nos cinemas, que assistiu aí na televisão, aí na tela quente da vida, esses filmes galera, que nos amedrentou muito, que é o, esse daí aqui é o Freddy Krueger, e esse aqui é o Boneco Assassino, olha só galera, Xê tá doido, esse daqui não é o Freddy Krueger não, é o outro, como é que é o outro? Esqueci o nome galera, tão empolgado aí, olha só o pique galera, do desenho, do detalhe, cê tá doido papai, olha, que doideira papai, que lindo mano, lindo, lindo, lindo demais, vamos lá do outro lado pra mostrar aí pra vocês galera, que top, hardcore mesmo galera, hard, hardcore, olha só desse lado o desenho dele também galera, Olha só, que topzera galera, que desenho lindo, é lógico que eu tô, acho que eu não vou filmar pra vocês galera, porque olha, esse aqui os graf da Europa, exclusivo no canal do Caio Brasil, valeu galera? Isso não é pra você ficar com medo não, do Churky, o Boneco Assassino galera, positivo, olha que doideira, escreve aí nos comentários o que você achou, se você acha bonito, se você quer mais vídeos, desse tipo aqui no canal, que eu vou mostrar para vocês, positivo? Desde já quero agradecer vocês, e não se esqueça, se inscreva no canal, pose! Tchau, tchau!